Olá família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para testar um produto juntos e o produto da vez é essa máscara aqui, a máscara Match da Voticário, na verdade é uma linha inteira com esse nome, porém eles fizeram uma promoção bem legal, eu sempre gosto de ficar tentando essas promoções que eles fazem, onde a gente se cadastrava, indicava uma amiga e aí a gente podia buscar a máscara para testar. Eu fiz e fui lá buscar para vocês, então é uma máscara Patrulha do Frizz, máscara de blindagem, que tem óleo de abacate e creatina e a ideia é que ela vai levar uma película no cabelo e impedir que o cabelo fique com frizz, eu achei bem legal. Então aqui fala para lavar o cabelo normal, tem a linha inteira, mas como eu só tenho ela, eu vou usar o shampoo que eu tenho, passar no cabelo, deixar por 5 minutos e enxaguar e que pode ser usado de 2 a 3 vezes por semana. E eu vou mostrar mais ou menos todos os detalhes para vocês. Essa daqui tem 50ml, eu vou conferir e deixar a informação aqui certinho, se esse é o tamanho normal ou se esse é o tamanho tipo de uma amostrinha, mas eu acho que é o tamanho normal mesmo. O cheiro é super gostosinho, é um cheiro tipo floral, mas não é muito forte e eu achei essa embalagem muito legal. Além de ser muito bonita, ela é muito prática, né? Porque conforme você for usando, você vai apertando e aí você utiliza até aquele restinho de produto que a gente não quer desperdiçar. Bom, meu cabelo tá assim, né? Tá bem oleoso. E aí eu vou lavar meu cabelo, vou usar ela, mostrar a textura e mostrar o resultado para vocês no final, ok? Então continuem assistindo. Tchau! 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 Bom pessoal, eu usei a máscara, agora eu sequei meu cabelo, eu passei só um protetor térmico, né? Mas eu passei um que é bem fininho para não dar resultado. E o que eu posso comentar sobre essa máscara? Gente, o cheiro é divino. Então assim, quando eu passei toda a parte que eu estava ali do chuveiro, ficou com um cheiro maravilhoso. E o cheiro não é forte assim, mas ele envolve mesmo. E é incrível já que é uma marca que é bem conhecida pelos perfumes, né? Então acho que a marca conseguiu imprimir a identidade dela no produto. Como deu para vocês verem na textura, ela é uma máscara bem fininha, não é aquela máscara bem concentrada, como as outras marcas costumam ter. E eu ia achar que isso é um ponto um pouco negativo, né? Justamente porque essa daqui ela tem 50ml. Eu pesquisei e essa daqui é uma versão mesmo para a gente conhecer. A normal deles vem 100ml, né? 100ml, 100g. Mesmo assim eu acho que é uma quantidade pequena, porque quem tem problema com frizz, dificilmente é tipo eu que tenho cabelo fininho, de progressiva. Normalmente são pessoas que têm cabelo mais volumoso, mais cheio, mais grosso. Ou quem é cacheado e crespo. E para quem tem um cabelo volumoso, tem bastante cabelo, tem cabelo cacheado ou crespo, isso daqui dá para usar umas duas, três vezes no máximo. Então eu achei isso um pouco negativo, né? E eu achei ainda mais negativo quando eu fui pesquisar o preço para vocês e vi que ela custa 49 reais, gente. E que os outros produtos da linha, eles também ficam nessa média de preço de 50 reais. Eu achei que 50 reais por 100ml, né? 100ml de produto que dá mais ou menos o dobro dessa, eu achei que é bastante comparado a outras marcas. Mas aí eu falo disso no final. Bom, como é que deixou meu cabelo? Além de deixar com cheiro maravilhoso, que eu acho que o esteiro vai ficar assim, por dias no meu cabelo. Acho que ficou muito legal. Ela parece aquele produto fino, de salão mesmo, sabe? Que faz aquele tratamento mara. Então deixou muito brilhante, gente. Olha isso. Olha. Eu tenho certeza que vocês estão vendo aqui, daqui eu estou vendo que está muito brilhante. Já está um pouco úmido. Vai ajudar para vocês verem. Olha as pontinhas. Está muito brilhante. Está muito, muito, muito hidratado. É um tratamento, assim, power. A raiz, ó, ficou perfeita. Não está com frizz. A raiz está bem alinhadinha. Está bem bonitinha. Então eu achei muito maravilhoso. Também não pesou no meu cabelo. Eu achei muito, muito mara. Achei um produto muito bom. Com cheiro muito bom. Embalagem prática. Embalagem bonita. Com as informações bem legais. Só que atrás, o modo de uso que eu achei que está bem pequenininho, né? Pensa sua mãe lendo isso, já não é tão fácil. Então acho que dava para... Mas na outra que é maior, deve ser um pouquinho maior a letra. Então eu amei, gente. Assim, eu usaria mil vezes. Deu muito certo. Né? Eu sei que aí ele ficou mara. Mesmo as pontinhas estando dúvidas, dá para a gente ver. Porém, eu acho que essa questão do preço realmente pesou um pouco. Por quê? Eu vou falar para vocês. Eu sei que a Boticário é uma marca, assim, mais, né? Para quem tem um poder aquisitivo um pouquinho maior. Eles investem muito em embalagem. Eles investiram demais nessa parte da fragrância. Realmente não é uma máscara de dia a dia. Está escrito na embalagem que é de duas a três vezes por semana. Não é uma máscara, assim, tipo, pá. Que hidrata muito, nutre muito, assim. Que é incrível. Porém, eu acho que comparado a outras marcas nacionais, está um pouco caro. Por exemplo, para quem é lisa, tem a linha da Alizena, da Muriel. Em que os produtos ficam ali na média de 20 reais, assim, os mais caros, né? Mas, assim, chutando alto, dá uns 20 reais. E os produtos da Alizena tem a média de 300 ml, 300 gramas. O que é mais baratinho, que eu acho que fica, tipo, entre 11 reais, é o finalizador deles. Que aí vem 100 gramas. Então, tipo, é uma diferença bem grande. E ele dá esse mesmo efeito de deixar a minha raiz bem alinhadinha e sem frizz. E para quem é cacheada, gente, tem um produto muito, 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 muito mara. Eu já fiz vídeo da Alizena também, mas esse daqui é um vídeo bem recente. Vou deixar os dois vídeos ali embaixo. Que é um produto da Innoir, que ele é tudo em um para cacheada. Então, ele é um creme de limpeza, ele é um condicionador, ele é um Livin e é um creme para pentear. Que você pode usar com o cabelo seco, né? Livin, normalmente, a gente usa depois do banho. Mas você também pode usar como creme para pentear com o cabelo seco. E ele fica na média também de 20 a 30 reais com 500 ml de creme, gente. Meio quilo, meio... 500 gramas de produto. É, tipo, grandão. E são duas marcas, tanto a Muriel quanto a Innoir, que não testam em animais, não usam petrolatos, sulfatos, não usam óleos minerais, petrolatos insolúveis. Então, poxa, são duas marcas boas, né? Que estão com um preço bem mais baixo. Então, eu indico ou não indico, gente. Eu super indico esse daqui. Mas, como eu falei, como uma coisa assim, um plus, entendeu? Não para que seja aquele produto basicão. Tipo, nossa, eu não tenho produto de cabelo, o que eu compro? Não seria esse daqui. Esse daqui eu indico para um momento mais plus. Um momento que você quer dar um algo a mais no cabelo, fazer um tratamento mais wow. E eu não indico também a linha inteira, tipo shampoo, condicionador, sinalizador, não. Eu acho que se você quiser dar um up no seu cabelo, dar um tratamento mais legal, eu indico a máscara mesmo. Que você vai gastar um pouquinho mais e vai dar para você usar. Se você tem um cabelo fininho como o meu, dá para usar ali umas 5 vezes, 5, 6 vezes. Vocês veem que tá... Não, não usei tanto. Se bem que ele tá bem curtinho agora, né? Se você tiver cabelo um pouquinho mais longo, você vai usar um pouquinho mais. Se você é cacheado, crespo, né? Você vai usar umas 3 vezes. As 2 vezes, né? Considerando que é a grande, tá? E não essa daqui que é a menorzinha. É tipo o dobro desse tamanho. Mas não a linha toda. Acho que para você comprar uma linha inteira, eu indico de outras marcas nacionais. Como a Muriel, a Sala Online, a Inoar. Eu acho que você vai ter um resultado parecido e gastando menos. Bom, pessoal, espero que dê para vocês terem entendido bem a nossa resenha. Eu gostei sim do produto. Achei que ficou fantástico. Porém que o preço tá um pouquinho salgado. Principalmente se você considerar a linha toda que ficaria mais ou menos 200 reais, né, gente? Não estamos podendo. Mas eu gostei muito. Muito obrigada, Boticário, por essa promoção incrível que eu tive a oportunidade de testar para vocês. Se você já testou, teve uma opinião parecida ou completamente diferente da minha, deixa aqui nos comentários. Deixe seu joinha e se inscreve no canal que sempre tem muitos conteúdos aqui e muitos testes de produtos. É isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.